Música Rio Branco comemora hoje 128 anos e para homenagear a capital do estado, o Gazeta e Manchete preparou uma síntese os cinco períodos que marcaram a evolução urbana de Rio Branco, uma cidade que se confunde com a história do próprio estado como nos mostra a reportagem de Gislaine Vidal. Para os esforiadores, o primeiro período da evolução urbana de Rio Branco fica entre os anos de 1882 e 1908 e são marcados por três características. A transformação do seringal volta da empresa no povoado denominado Vila Rio Branco, a condição de liderança política e econômica do Acre e o fato do povoado manter-se restrito a uma faixa de terras na margem direita do Rio Acre, hoje segundo distrito. O segundo período começa em 1909 e vai até 1940, entre os marcos o fim do ciclo da borracha a partir de 1913, Rio Branco como capital do território em 1920 e incorporação de uma grande área de terras da margem esquerda. O terceiro período, compreendido entre 1941 e 1970, foi definido pela formação de colônias, numa tentativa do governo do território federal do Acre tentar impedir a partida dos trabalhadores com o fim da Batalha da Borracha e o retorno à crise do extrativismo. Nessa época, um grande programa de obras públicas mudou consideravelmente a paisagem de Rio Branco. A explosão de bairros e invasões marca o quarto período, entre 1970 e 1998. Os efeitos da crise extrativista e dos anos de chumbo da ditadura militar surtiram negativamente sobre o Acre e suas cidades. A partir daí, seringalistas frustrados e sem crédito venderam suas propriedades a preços baixos, deixando um terço de todas as terras acrianas nas mãos dos regionalmente conhecidos como paulistas. O quinto e último período inicia em 1999 e vai até 2005. Diversas intervenções na malha urbana de Rio Branco modificaram o fluxo interno da cidade, além dos acessos aos bairros distantes do centro. Nesse período, também ocorreu a revitalização do centro mais antigo da cidade e a implantação do Parque da Maternidade. Hoje, com 335 mil habitantes, Rio Branco ainda cresce desenfreadamente. Para o prefeito Raimundo Angelim, as administrações futuras têm toda a base de infraestrutura para continuar crescendo, sem esquecer a qualidade de vida da população. As ferramentas para o futuro, para o planejamento de uma cidade melhor para se viver, nós temos eles já todos transformados em lei, em plena execução. Próximo ano iremos rever, porque a cada cinco anos tem que fazer uma revisão, o Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano. Eu penso Rio Branco para o futuro, uma cidade que vai ser mais verticalizada, uma cidade com praticamente 100% do seu saneamento pronto, uma cidade onde a nossa gestão e as futuras gestões possam continuar priorizando os bairros mais distantes do que o dito periferias e que essas pessoas possam ter cada vez mais melhores condições de habitabilidade, de qualidade de vida, de acesso à educação, à saúde e, principalmente, seres mais felizes. Eu acho que nós temos tudo para nos orgulharmos da história do nosso estado. O Acre, como todos sabemos, é o único estado que é brasileiro por opção, que lutou para ser brasileiro. E é fruto dessa luta, desse amor, desse envolvimento com a sua história. E Rio Branco é a capital que é a locomotiva desse desenvolvimento que o Acre hoje experimenta. E Rio Branco é a capital que é brasileiro. E Rio Branco é a capital que é brasileiro, e ABキs projetados autónomos. E o Acreia Música E o Acreia E o Acreia A Hora Música E o Acreia